Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou fazer esse crópede torcido na parte da frente. Eu usei a linha Neon, usei um novelo, ele tem 400 metros, aqui pé de aguda 2,5 ou 3, eu usei a 2, porque eu comecei com a 2,5 e o ponto ficou muito aberto. Então, eu usei a 2. A texta dessa linha é 368, e a cor é a 6372. Vocês podem estar usando a Anne, a Cléa, pode ser fio duplo, também pode ser fio único, eu acho que com fio único o caimento daqui fica melhor. E podem estar usando também o fio Charme ou outro fio qualquer. Eu medi aqui, quando eu fui fazer, eu medi no meu busto. O meu busto tem 88 centímetros aqui. Mais ou menos aqui, 88 centímetros, medi assim. Eu medi, fiz a parte das correntinhas do tamanho de um lado desse. Então, dividindo no meio, dá 44 centímetros, tanto pra frente, como pras costas. Vou medir a parte das costas. Primeiro, pra ver se realmente tem os 44 centímetros. Tem 44 centímetros. Fiz os 44 centímetros de correntinha, na minha deu 96 correntes. Mas, se você for usar outro fio, e der outro tamanho, vocês não vão usar as 96 correntes. Fiz 96 correntes, tanto pra parte da frente, como pra parte das costas. A parte da frente, ela fica menor quando mede, por conta dessa torcida aqui na frente, né? Ela ficou com 42 centímetros na frente, e 44 nas costas. De tamanho assim, por ser um crópede, ficou com 32 centímetros. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, e vamos ao vídeo. Fiz aqui as minhas 96 correntinhas. Agora, vou fazer... Contar um, dois, três. Na quarta corrente, vou fazer um ponto alto. Vou caminhar com ponto alto sobre ponto alto, até o final dessa corrente. No final, eu vou ficar com 93 pontos altos. Eu vou fazer mais 26 carreiras, toda em ponto alto. Carreira de ida e volta. Então, eu vou fazer as minhas 26 carreiras e volto. Feita as minhas 26 carreiras... Agora, aqui onde eu finalizei, eu vou fazer três correntinhas. Viro o trabalho. Faço 20 pontos altos, contando com as três correntinhas do começo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte pontos altos. Contando com as três correntinhas. Suo três correntes, viro o trabalho, faço mais vinte pontos altos. Vou fazer seis carreiras com vinte pontos altos. Eu vou fazer as minhas seis e volto pra fazer o outro lado. Fiz aqui as minhas seis carreiras. Agora, eu vou cortar aqui o fio, deixar um pouquinho maior. Vou puxar. Desse outro lado, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu vou começar aqui. Vou dar uma laçada na minha agulha e vou fazer três correntes. E vou fazer agora os mesmos vinte pontos altos que fiz no outro lado. A mesma quantidade de carreiras que eu fiz... Nesse lado, eu vou fazer nesses seis carreiras. Então, eu vou fazer aqui as minhas seis carreiras e já volto. Fiz aqui esse outro lado do mesmo jeito. Desse aqui a mesma quantidade, que tem pontos altos aqui, tem aqui. E as seis carreiras. Eu já tinha feito aqui o outro lado e já adiantei fazendo essa parte. Essa outra parte eu não fiz... Porque essa parte aqui é a que eu vou fazer isso assim. Só que ele só vai ficar direitinho quando costurar. Então, eu vou costurar. Eu vou fazer primeiro esses pontos altos aqui, que são vinte. Eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte pontos altos. Vou começar nesse aqui. E aqui. Tanto eu posso... Deixa eu subir aqui as três correntes. Tanto eu posso tá... Puxando... Desse lado pra cá. Aí, ele vai ficar assim. Como eu posso fazer ao contrário esse pra cá. Ele só vai ficar direitinho aqui quando estiver costurado. Eu vou fazer aqui as minhas seis carreiras com vinte pontos altos. E volto pra pregar os dois lados de cima e as duas partes das laterais. Finalizei aqui. Aí, ficou assim. Um pra aqui e outro pra cá. Esse aqui, eu já vou fazer a união com esse aqui. Eu vou fazer assim. Peguei. Dentro desse... Dessa terceira correntinha aqui. Eu vou pegar esta laçada. Vocês podem tá costurando com a agulha de tapeçaria. Eu não gosto de costurar. Eu prefiro fazer todo... Já usando a agulha de crochê mesmo. Pego aqui as duas laçadas. Passo aqui dentro. E faço mais um ponto alto. No terceiro ponto. Pego as duas laçadas. Passo essa laçada aqui dentro. E faço mais um ponto alto. Fazer de mais pertinho pra ver se dá pra ver. Aqui. As duas laçadas aqui. Passa... Essa alça por dentro. E faço um ponto alto. Dou uma puxadinha. Demora mais. Mas, quando termina, eu acho que o resultado fica melhor do que é costurado na mão. Vou puxadinha aqui. Vai ficando assim. Do outro lado, do mesmo jeito. Dou uma puxadinha. Pego as duas laçadas do ponto alto. Passo essa laçada por dentro. E faço um ponto alto. Eu vou fazer até o final pra... Ver se vai dar certo. Uma... 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 Vamos lá. Quase chegando no final. Agora, esse é o último. Um... 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 Peguei aqui na alça de correntinhas, fiz um ponto alto. E cheguei aqui no final. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ficou assim. Não dá pra ver muito. Aqui eu não vou cortar, porque eu vou fazer a parte daqui agora. Eu vou costurar essa aqui, só que eu deixei um pedacinho de linha, eu vou desmanchar essa carreira pra ver se dá certo. Vai ficar mais ou menos assim. Eu vou costurar essa parte e volto pra... Eu vou aproveitar essa linha aqui pra fazer a carreira em ponto baixo aqui. Senão, vai ficar sem fazer. Então, eu vou fazer essa parte aqui, vou fazer essa parte em ponto... E volto pra fazer essa parte em ponto baixo. Finalizei aqui a outra parte da manga. Agora, onde eu falei que ia fazer ponto baixo... Eu vou fazer uma correntinha. E aqui... Faço um ponto baixo aqui, não dentro desse ponto, aqui em cima. E dois aqui dentro, dois pontos baixos. Na parte da correntinha, eu só vou colocar dois aqui dentro. Nesse lugar aqui, onde tem uma alça, eu faço um ponto baixo. Dentro desse espaço, dois pontos baixos. Aqui na alça da correntinha, dois pontos baixos. Aqui, um ponto baixo e dois aqui dentro da alça. Eu vou caminhar com ponto baixo, passando aqui por trás, até chegar aqui embaixo. Então, eu vou fazer... Quando eu chegar aqui, deixa eu fazer primeiro essa parte. Aqui na de três correntinhas, são dois. Aqui... Eu faço um em cada alça da correntinha. Que essa parte aqui é onde ficou de cabeça pra baixo os pontos. Então, eu vou fazer um em cada alça. Quando eu chegar aqui embaixo, eu volto. Finalizei a minha carreira em ponto baixo aqui. Como eu não podia continuar por aqui, eu cortei a linha. Então, eu fiz... Comecei aqui, fiz ponto baixo. Essa parte todinha. Eu fiz só um lado, como eu vou fazer aqui. Fiz um lado, subi todo em ponto baixo. Quando eu cheguei aqui, eu já fiz a união do mesmo jeito que fiz nessa parte de cima. Não é obrigatório vocês fazerem como eu tô fazendo. Podem tá costurando com agulha de tapeçaria. Quando eu cheguei aqui no final, nessa parte aqui, eu já fiz ponto baixo. Segui com ponto baixo até subir aqui novamente. Onde eu vou fazer ponto baixo. Dois pontos baixos dentro dessa alça de correntinha. Dois pontos baixos aqui dentro desse ponto alto. Nesse espaço aqui do ponto alto, faço um ponto baixo e vou fazer. Eu vou fazer até onde eu vou fazer a união dos dois lados e volto pra fazer a união. Fiz as minhas carreiras em ponto baixo dos dois lados. Já segui seguindo por aqui, fiz a parte da manga. Desci, deixei 13 carreiras desse lado. E 13 desse lado onde eu vou pegar. Então, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Nessa aqui, vou dar uma puxadinha aqui. Nesse ponto baixo aqui, eu pego essa alça do mesmo jeito que eu fiz o ponto alto. Passo por dentro dessa alça aqui, faço um ponto baixo dentro desse espaço. Puxo a alça. É mais difícil? É sim. Mas o acabamento fica outra coisa. Não fica aparecendo. Se costurar, eu acho feio quando costura. Vou fazer outro ponto baixo dentro desse espaço. Pego aqui, pego essa laçada. Dentro, aqui na alça do ponto alto, faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha, pego as duas laçadas do outro lado. Passo o ponto baixo. Dentro desse espaço, vou fazer dois pontos baixos. O primeiro. E passar aqui novamente. Agora, eu faço o segundo. Do mesmo jeito. Dois pontos baixos. Seria melhor se contasse quantos pontos baixos tinha desse outro lado. E quantos daria desse, né? Mas, eu gosto de fazer sem contar essa parte. Sempre conto, mas essa parte aqui eu não vou contar. Eu não gostei dessa linha, desse fio, né? Ele é como se fosse um cordão. A agulha não encaixa muito bem. Eu fui trabalhar com a agulha 2,5. Não gostei. Então, eu fiz com a 2. Já desmanchei aqui. Eu vou fazer até o final. Quando chegar aqui no final, eu volto pra ver se sobrou algum. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Porque do outro lado ficou faltando um. E do outro lado, um ficou faltando, outro ficou sobrando. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, eu vou fazer a união até aqui. Cheguei aqui no final. Já deu certinho aqui. Não precisou pular nenhum. Então, aqui eu vou fazer... Dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E vou cortar aqui o fio. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou assim. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui da manga. Eu vou começar... Se eu começar daqui, vai ficar no avesso. Tem que começar daqui. Então, eu vou começar daqui, fazer ponto baixo. Venho até aqui. Então, eu vou fazer a minha carreira em ponto baixo. E volto pra finalizar o vídeo. Finalizei a minha carreira em ponto baixo. Começando daqui. Vim nessa parte aqui das costas. Toda em ponto baixo. E finalizei aqui. Já fiz o acabamento. E fiz o acabamento dos fios que estavam desse lado. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo.